Fala galera, aqui quem fala É o Thiago, por mais um vídeo Que talvez seja Cuphead Já foi apreensado né Deixa eu ir aqui, dar um jogo Acabei de pegar o jogo E gente, eu acho que o que vai Opa, Cuphead, não brinque com o demônio Tá, e uma ilha distante Viviam dois irmãos, o Cuphead e o Mugman E eles viviam os cuidados Do Elder Kettle Certo Um dia os dois garotos Acharam um cassino Mesmo com os avisos Do Elder Kettle E foram jogar no cassino do demônio Lá eles começaram a ganhar Sem parar E o King Dice O gerente do cassino Falou que eles não Nunca perdiam Daí Chegou o demônio E começou a Conversar O demônio é o próprio dono do cassino Se eles ganhassem a próxima rodada Eles teriam todo o dinheiro do cassino Só que se eles perdessem A alma deles seria a dele Certo O Cuphead jogou Sem nem pensar Enquanto o Mugman Começava já a tremer de medo Por causa do perigo iminente Olhos de cobra Rio demônio Eles perderam E agora ele queria saber Como ficaria as almas deles Os irmãos Imploraram E pediram pra ver se Ele deixaria eles Com as almas deles O demônio pensou E disse que ele Que ele daria uma lista De devedores Que agora eles teriam Que colocar todas as almas Antes do dia seguinte Não Da manhã do dia seguinte Tá certo O Cuphead e o Mugman Começaram a correr Com muito medo Para ver se o Elder Kettle Daria alguma ajuda Para eles A música até que tá legal Gente Se vocês tiveram alguma sugestão De dublagem Que eu possa fazer Deixa aqui na descrição Opa Que ele tá dizendo Em que problemas Se se meteram Que fazer Contratos com o diabo É uma coisa perigosa Que agora Ele vai ter que apenas Coletar as almas Das pessoas Agora ele tá dizendo Que eu vou ganhar Habilidades mágicas Tá certo Não Vou fazer o tutorial Vai Nunca se sabe O que vem pela frente Abaixa Tá certo Espaço Pula Abaixa Espaço Desce Legal Z Atira C Ah Legal Legal Como é que eu fiz isso Ah É pra apertar Duas vezes Dá pra fazer Uma ressurreição Ah Mas é só se estiver Jogando com dois E ver Dá o ataque especial Moedas Moedas São importantes Pra usarem Na loja Beleza Ah Até aí Tudo bem É só sair Agora Ah Legal O mapa parece Super Mario World Opa Ganhei moeda Esse carinha disse que ele sempre se metia em confusão E tal Que por isso ele fazia alguns acordos com o próprio demônio Aqui deve ser a loja Acho que eu vou pegar esse aqui Ali dizia que era Que esse ataque seguia a pessoa Vamos ver se é verdade Um shift Ah O que é esse short B Ah Posso equipar Legal Onde será que eu chego Opa Vamos ver Vem Manda tudo Gente Eu vou estar editando os loadings Pra não ficar muito chato Ah Agora eu posso trocar Eu posso ter um tiro Diferente Errei 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 dano Sou ruim Pega Nossa Aí Sou foda Isso Toma Eu não aguento Não aguento a perrada Então galera Se vocês quiserem Mais do Cuphead Também Deixe nos comentários Que eu vou trazendo Que isso Que isso Vamos lá Vamos lá E o outro cheio? E o outro cheio? E o outro cheio? Oxi! Os dois de uma vez? Tá, deixa eu ver, tá aqui, 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 tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. O que que tá cuspindo um mosca que tacar fogo nos outros, como assim? Desculpa aí gente, a cadeira. Ah, eu vou trocar pra esse tiro aqui, né, que fica mais fácil. Não, 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 não. Não, não, não. Aí, ó, vou virar o... Nossa, agora eu vou virar o pro player do jogo. Oxi! Meu Deus, o que que é isso? É uma raduga, hein, viu? Ah, pode vir, hein, se não ganha de mim, vou morrer. Ah, vamos tentar outra vez, né, pra não passar vergonha. Vamos pra briga, sapo. Isso, cuspi isso aí mesmo, eu vou trocar pra esse tiro aqui, né, que já que ele segue, vou matar as moscas mais rápido. Agora é pro tirinho mais rápido e forte. Vou ficar agachado porque, afinal, eu não quero morrer. Pra uma raduga, hein? Mosca, já sei que é isso aqui. Toma. Não, agora que eu reparei, são dois sapos lutadores num bar de moscas, tá, né? Mas são devedores do diabo, então eu tenho que matar. Merda! Ah, quero ver, manda ver. Só isso? Ah, vou ganhar. Não são um paro pra mim, meus radugans matam tudo, nossa, quase. Mas ninguém vai ganhar de mim dessa vez. Vem pra você ver, eu ganho. Pra que que é isso? Morri! Droga! Peraí. Gente, eu vou dar um cortezinho aqui e já volto. Rola, rola? Levei dano. Não vai atacar não? Usar parry. Boa. Não, o que que eu fiz, mano? Tá, vê se... Eita! Vem, eu aguento tudo. Não, é mentira, mentira. Ó, desviei. Parry, claro. De novo isso aí? Fácilzão de passar. Pula, pula de novo. Isso, desce, pula. Não! Galera, vou fazer mais um cortezinho aqui, né? Pra... Passar. Aí, aí, cheguei na parte. Tomando. Eu vou atirar pra caramba agora. Ele veio, rolou. Aí, não levei dano dessa vez. Já tô melhorando. Agora ele vai cuspir as moedas. Vou dar parry. E ele errou a última moeda. Vem essa marca do tigre. Eita! Calma, pula. Isso, pula. Gente, agora que eu reparei o jogo, o som bugou. Ele parou do nada. Mas eu vou continuar jogando aqui, né? Pra não dar bosta. Parry, boa. Sapo. Tiro, só um de vida, vai. Um de vida eu consigo ainda. Vai, tira isso, isso aí. Boa. Isso aí. Nice. Tá acelerando. Hadouken. Nossa, gastei um Hadouken do nada. Parry. Isso, parry é bom. Vem o sapo. Beleza. Toma tiro. Isso, muito bem. Tiro, pula, tiro, pula. Aí, passei! Bom, gente. É isso aí. Esse é Cuphead. Se vocês quiserem mais, deixa like, compartilha. Deixa o seu comentário. E... É só isso, galera. Valeu, então. Falou! Bom, gente. Obrigado.